Olá peixes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ou bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Eu sempre esqueço de me apresentar, gente, mas meu nome é Amanda. Sejam todos muito bem-vindos. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de peixes. E lembrando que caso você também não saiba quais são os seus outros signos complementares do teu mapa, entra no Google e pesquisa lá Mapa Astral, que tem muitos sites que fazem o teu mapa astral de forma gratuita, tá bom? É só você colocar algumas informações e eles vão oferecer a você alguns detalhes, ok? Vamos lá, essa leitura é uma leitura válida para os próximos sete dias ou para quando você assistir este vídeo. Opa, já estão querendo falar, né? Tudo bem. Vamos lá. Vou abrir a sua leitura com o oráculo dos animais, que é esse oráculo aqui que todo mundo me pergunta, certo? Vamos ver aí com o oráculo dos animais. O que o nosso instinto animal quer nos dizer, na verdade quer dizer para os piscianos. Eu não sou pisciana. Tá bom? Vamos lá. Uma carta, por gentileza, para os piscianos. Opa! Peraí, gente. Uma carta, por favor, para os piscianos. Salve, o ordeno do ascendente Júpiter. Obrigada. O golfinho invertido. Energia de vocês. Tá. Mais um, por favor. Eita. O beija-flor invertido. Energia de ar. Gêmeos, libra e aquário. Tá. Vamos entender agora. Mais um, por favor. O que está acontecendo? Uau! Pularam duas cartas. Eu vou aceitar. No fundo do deck, a gente tem o cisne invertido. Nossa, gente. Nós temos aqui o vagalume invertido. E a cia, serpente invertida. Eu vou tirar mais uma para entender, porque está tudo invertido. O que está acontecendo? Não é o meu deck, não. Porque é do jeito que as cartas pulam. Mais uma, por favor. Para peixes, para os próximos sete dias. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Para peixes. Olha só. Olha como que caiu a carta. Está invertida também a minhoca. E aqui, saiu... Vou aceitar isso aqui, que não está invertido. Que é o... Nossa, que barulho. Peraí, deixa eu fechar essa porta. Pronto. Voltei. Tive que fechar a porta aqui. Vamos lá. E a gente tem aqui o veado. Na posição normal. Olha só, gente. Eu tive que tirar esse monte de cartas para poder entender. E no fundo do deck, a gente tem a baleia invertida. Eu sei que... O que eu estou sentindo aqui é que muitos piscianos estão se sentindo privados. Estão se sentindo bloqueados. Em todos os sentidos. Na maneira de agir. Na maneira de falar. No que falar. Com quem falar. Como se expor. Então, é como se vocês se sentissem travados. Essa carta aqui me remete muito. A carta da Roda da Fortuna, que fala de abundância. E aqui, essa carta também fala de abundância. De criatividade. De criação. Então, vocês estão se sentindo bloqueados em todos esses sentidos aqui. Em todos esses aspectos. E o mais engraçado é que... Engraçado assim. Modo de dizer também. Porque não tem nada engraçado aqui. E o mais estranho é o seguinte. A gente tem a minhoca invertida. A minhoca, ela fala de cuidar do terreno. E de construir aquilo que ela está construindo. Cuidar daquele solo. Que será plantado alguma coisa. Né? E essa minhoca invertida com esse veado aqui. Energia de terra. Essa energia aqui me fala muito de que pode ser algo voltado para a parte familiar. Pode ser alguém do elemento terra. Touro. Virgem. E capricórnio. Ou não. Tá? Mas eu sinto aqui que tem uma grande influência de alguém. Nesse processo de bloqueio. E no fundo do deck, a gente tem aqui a baleia invertida. A baleia, ela fala de sentimentos profundos. De sentimentos que você tem por alguém. Ou por uma situação. Como está invertida aqui. É como se alguma coisa aconteceu. Que qualquer tipo de sentimento que você tem sobre essa pessoa. Ou sobre uma situação. Simplesmente se foi. Se foi. Vamos entender isso aqui, gente. Agora eu fiquei um pouquinho apreensiva, né? Vamos clarificar com o mitológico. Vamos entender aí com o mitológico. Vamos lá. Entender com o tarot mitológico. Para peixes. Para os próximos sete dias. Peixes. Para os próximos sete dias. Uma carta, por favor. O que está acontecendo com peixes? Peixes. Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Ju. Termos de signos de peixes. Uma carta, por favor. Obrigada. Ó. Ó, gente. Eu peguei na posição que estava, hein? Dois de ouros invertido. Mais uma, por gentileza. Essa aqui não. Essa aqui saiu na posição normal. Porque ela saiu de lado. Dez de espadas. Ok. Eu estou sentindo que tem algum tipo de situação insuportável. Com alguém. Pode ser algo voltado para a parte de trabalho. Que está gerando um certo desequilíbrio em vocês. Tá? E vocês já estão assim. Meu Deus. Isso não acaba nunca. Essa situação parece que nunca vai acabar. Ó. Sete de paus invertido. Aqui, nesse contexto de sete de paus invertido, é uma ótima notícia. Tá? E eu vou explicar por quê. No fundo do deck, a gente tem o dois de paus. Tá? Olha só, gente. O que eu sinto aqui é o seguinte. Muitos signos, volto a dizer, estão passando por um processo de término, de finalizações. Aqui, com dois de ouros e o dez de espadas, me fala muito de que o fim de um problema está sendo encerrado. Já está acabando. Tá? O fim de uma situação já está acabando. Principalmente o fim do teu desequilíbrio aqui, dessa questão de você carregar mil coisas ao mesmo tempo, sejam elas responsabilidades, tendo que lidar com mil coisas ao mesmo tempo, eu sinto que está acabando esse sofrimento aqui, desse acúmulo de funções. Funções e sentimentos também, tá? Não é só funções concretas de trabalho, tudo isso, tá? Tá tudo... é uma somativa, que eu sinto aqui. Aí, nessa finalização, a gente tem aqui o set de paus invertido. Que, assim, nessa posição, fala de conflitos, de brigas. Então, é como se invertido, depois dessa finalização, você não tivesse mais a necessidade de brigar por nada. Porque acabou. Aí, sim, você pode vir a tomar uma decisão. E olha a carta que saiu aqui. O sol. E nós temos a torre também. Nossa, só arcano maior aqui. A torre, a estrela, o eremita. Tá. Então, é como se você tivesse... Depois que você, às vezes, bateu de frente com alguém, com alguma pessoa do teu trabalho, ou com alguém que não estivesse te trazendo retorno, né? Não deixava você se expressar, como a gente viu ali, ó. Tá assim, ó. Você não pode brincar, você não pode se expressar, você não pode criar, você não pode mostrar tua criatividade. Você não pode fazer nada. Você se sente preso. Tem uma situação aqui de se sentir preso. Então, eu vejo que agora você tem um novo passo. Você voltar para o início, ao que era antes. É uma nova oportunidade. Caminhos abertos aqui. Tá? Depois dessa finalização. Vamos entender agora com o... Guilda de Royale. Nossa, eu me assustei quando vi esse monte de cartas invertidas. Mas agora, agora fez sentido. Agora eu tô entendendo o que que tá acontecendo. Vamos ver. Vamos entender. O que eu tô sentindo aqui é que essa situação tá te gerando muito desequilíbrio. Tá? Tem até gente passando por algum problema de saúde aí por causa disso. Parte renal. Crises renais. Alguma coisa. Tá? É muito estresse. Aí você não para pra cuidar de você. E pode ser de trabalho também. Tá muito... Tem muita... Muita energia de trabalho. De... Ui! De competição aqui. Tá? Energia de competição aqui. Mas eu vejo que você encerrando... Aqui fala também de você se posicionar, tá? Ó, gente. Eu tô embaralhando muito bem esses decks. Muito bem. Pra não ter problema na hora da gente... Na hora de embaralhar, sair tudo invertido. Não que tenha acontecido isso com aquele ali. E eu embaralhei muito bem aquele. A questão de que tinha que sair mesmo. É a mensagem que tinha que sair pra vocês. E raramente isso acontece. Vamos lá. Então, aqui tá falando também com esse 2 de ouros invertido. Que é o momento de você se posicionar. Pra esse fim acontecer. O que que esse 2 de ouros invertido está fazendo aqui? Para peixes? Só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Para peixes. Só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. 2 de ouros. O Imperador. Olha, eu acabei de dizer isso. Eu acabei de dizer isso. Ó. Momento de se posicionar diante dessa situação. Tá? Aqui me remete também a uma energia de Ares. Muito forte aqui até. Pode ser que seja alguém que esteja também te desequilibrando. Perdão. Diante dessas situações, né? Talvez seja uma pessoa específica que esteja te desequilibrando. Fazendo com que você realmente desacredite, né? Do teu potencial. Enfim, tudo isso. Então, eu sinto aqui que é uma hora de você se posicionar diante dessa situação. Olha, chega. Desse jeito não dá. Eu tô saindo dessa situação. Eu termino esse trabalho. Seja lá o que for. Porque tem uma sobrecarga muito forte aqui. Uma sobrecarga mental. Por que esse 10 de espadas está aqui para peixes? Estão o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter para peixes? Obrigada. Ó. 4 de copas. E o ermitão. Duas informações. A primeira é de que isso que vocês estão passando aqui é um momento de despertar espiritual. Tá? Um momento de um novo ciclo começando, outro sendo encerrado. Mas é a espiritualidade te trazendo algum recado muito importante. Muito importante para você não repetir padrões. E é quem me fala também é de que muitos vão permanecer sozinhos. Alguém vai chegar com uma oferta para vocês. Talvez essa situação aqui, a pessoa ou o patrão, seja lá quem for, vai falar assim, Ah, Léo, desculpa. Pô, volta para o trabalho. Ou volta para mim. Eu não sei. Mas eu vejo vocês assim, não. Eu não sei. Eu não quero. Eu prefiro ficar sozinho. Porque depois disso tudo eu não conseguia me expressar. Não conseguia falar. Não conseguia fazer nada. Essa situação estava me gerando muita angústia. Então eu prefiro ficar sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Tá? Ou antes só do que mal mandado. Porque aqui também eu vejo uma pessoa muito controladora. Esse imperador aqui. Muito, muito controladora. E vocês querendo tomar rédea da situação ou da vida de vocês, essa pessoa, sinceramente, só está atrasando. O que esse sete de paus invertido está fazendo aqui para peixes? Ui! Esse sete de paus invertido para peixes, nós temos o dois de copas aqui. O dois de copas nesse contexto é assim, nossa. O recado que na verdade a espiritualidade quer te enviar é assim, nossa. Toma aqui o teu amor próprio. Você conseguir se posicionar de uma forma que agora você tem tudo o que você merece. Que agora você tem a tua liberdade. Que agora você tem o teu amor próprio. Porque quando a gente tem o amor próprio, a gente tem tudo, né? Vamos ser sinceros. Se a gente não tiver amor próprio, a gente não tem nada. Então, quando a gente tem amor próprio, quando a gente se dedica para a gente, não é ser egoísta, gente. Egoísta no mau sentido. É ser egoísta no bom sentido. É focar na gente em primeiro lugar. E aqui, ó, o recado que a espiritualidade estava tentando te enviar, tá vendo aqui essa taça? Ó, olha essa taça aqui. Você pegou essa taça. Você entendeu o recado. Que essa situação aqui não é uma situação para você. Que essa pessoa não é para você. Que esse conflito aqui não vale a pena você ficar dando murro em ponta de faca. O que vale a pena você se dedicar para você, tá? No fundo do rec, a gente tem aqui o as de pentáculos. O as de pentáculos é que depois dessa situação toda aqui de... De... De redescoberta do teu amor próprio, as coisas começam a caminhar. Ó, você começa a rever os teus valores. Aquilo que faz o teu coração realmente bater. Que faz o teu coração vibrar. Tá? Nossa, que mensagem linda! Na verdade, todos os signos estão com mensagens muito bonitas. Ah, eu sempre esqueço. Deixa eu clarificar aqui esse... Esse... Dois de paus no fundo do deck. Tá aqui, ó. Que fala dessa questão de voltar ao início. Vamos ver. Por que esse dois de paus tá aqui? Ui! Voltando ao início, literalmente. A carta do louco. Aqui, número zero. Vocês estão voltando ao que era. Voltando ao início. Mas voltando ao início é o bom sentido. Vamos recomeçar. Vamos fazer tudo de novo. Que lindo! Que lindo, gente! Ai, eu fico muito feliz com essas leituras. Eu me empolgo. Sai de tariana que se empolga. Não tem como, né, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui agora com o Tarot dos Anjos. Ó, quero mandar um beijo pra todo mundo que sempre interage comigo. Fico muito feliz. Recebo muitas mensagens de carinho. De... Enfim. Muitas mensagens. Pelo meu trabalho. Que é um trabalho feito com muito amor. Muito amor mesmo, gente. Vocês não fazem ideia de quanto que eu me dedico aqui dentro dessa casa. Só eu e meu filho aqui pra poder levar tanto conhecimento. Tanto espiritualidade a vocês, tá? Fico muito feliz mesmo pelo retorno. Vamos lá. Vamos ver com o Tarot dos Anjos. Com a mensagem que o Tarot dos Anjos tem para vocês. Picionos. Vamos lá. Uma carta, por favor. Para peixes, para os próximos sete dias. O que o Tarot dos Anjos tem para peixes, para os próximos sete dias? Por gentileza. Peixes, para os próximos sete dias. Opa! Seis de água. Saiu aqui. Agora há pouco saiu essa carta aqui. Memórias da sua história ou infância. Questões relacionadas a crianças. Romantizando o passado. Olha, essa carta fala muito de você voltar para o teu... Essa carta saiu ali. De você olhar para a tua essência, olhar para a tua base. Olhar para a tua criança interior. Momento de cura. De libertação. Em compreender, né? Compreender aquilo que você vivenciou. Ai, que lindo. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Para peixes. Engraçado que é o elemento de você. Água. Mais uma, por favor. Para peixes, para os próximos sete dias. Cinco de terra. Medos em torno do dinheiro. A sabedoria para aceitar ajuda... A sabedoria para aceitar ajuda dos outros. De trabalho independente e incerto. Então, aqui... É como se você... É... Bem que eu senti que tem a ver com o trabalho. Então, é como se... Como eu senti aqui... Que essa situação... Tem a ver com o trabalho. E tem a ver também com o medo de vocês... Não conseguirem recursos suficientes para se manter. Tá? Mais uma, por favor. Mas aqui está falando que não. 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 Aqui você vai começar do zero. Mas você vai começar bem. Mais uma, por favor. Vamos ver. Câncer... É... Câncer não, gente. Perdão. Da outra vez eu falei câncer. Ah, mas é de câncer. Leitura. Não, gente. É peixes. É porque na hora eu confundo. Não signo. É porque todo mundo é do mesmo elemento. Aí eu falo sem querer. Vamos lá. Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Para peixes. Mais uma, por gentileza. Uh. Quatro de fogo. Satisfação, paz e abundância. Vida familiar feliz. Conclusão bem sucedida de um projeto. Então, pode ser que vocês estejam começando alguma coisa. Estejam tendo algum tipo de problema. De... De conf... Não sei. De conflito, né? Mas aqui está falando. Calma. Você não vai ficar numa situação difícil. Olha para o teu passado. Aquilo que você já vivenciou. Pega essas questões do teu passado. Transforma em Fortaleza. Para você concluir esse projeto aqui de uma forma bem sucedida. Que linda. No fundo do deck a gente tem quatro de ar. Hora de descansar ou tirar férias. Aguarde mais... Aguarde mais tempo antes de tomar uma decisão. Meditação pode trazer respostas. Então, é como se essa situação aqui realmente estivesse preocupando vocês. A ponto de vocês ficarem até numa situação de... De insônia. De... Enfim. Seja lá o que for. Mas aqui só está confirmando que realmente, ó. Ó. Realmente a tendência é só dar certo mesmo. Só dar certo. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante para poder ajudar o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no canal. Um grande beijo para vocês e até mais.